Eu refuto que o romantismo da internet morreu em 2013, a partir das denúncias em que, no fundo, todo mundo já sabia, eu acho que ninguém tinha dúvida, que havia um monitoramento por parte de órgãos de controle, por órgãos de segurança dos Estados Unidos. Acho que ninguém tinha dúvida disso. Mas quando isso se torna público, isso vem a público, causa uma perplexidade, envolvendo, inclusive, o Brasil, que passou a ser um dos países, segundo as denúncias que foram colocadas, dos mais vigiados, fez com que o secretário de Estado, John Kerry, viesse na semana passada, ou retrasada, acho que foi na semana passada, aqui é o país, prestar os esclarecimentos e o Brasil, então, se colocasse, no ponto de vista diplomático, num ambiente de questionamento. Quando nós falamos de governança da internet, o que eu gostaria de dizer? Esta governança da internet, que foi tão bem colocada aqui pelos representantes do comitê gestor, seu secretário e o presidente do NIC, é uma governança muito voltada para a padronização, funcionamento da rede. Então, quando eu digo que o romantismo da internet morreu, e quando eu digo que a governança da internet evoluiu, eu proponho uma reflexão, nós precisamos evoluir o processo de governança da internet. Eu vejo ali, por exemplo, os representantes do segmento empresarial, eu coloquei ali que são quatro representantes. Quem são os representantes do segmento empresarial? Para você ter uma ideia, eles também já foram ditos aqui, 1. Provedores de acesso e conteúdo da internet. Ora, provedores de acesso e conteúdo da internet, hoje, cada vez menos, não são mais a mesma figura. Era muito comum no começo da internet, aquele que proveu o acesso é quem proveu o conteúdo. Hoje, os grandes provedores de conteúdo não mais proveu o acesso, porque quem acaba provendo o acesso e a conexão são as próprias empresas de telecomunicações, que são provedores de infraestrutura. Tem toda uma questão de indústria, o setor empresarial de usuário, mas eu acho que é preciso ter uma ampliação da governança da internet. Existem vários órgãos de governo que, de alguma forma legítima, reivindicam a cadeira. Você não tem uma representação do Ministério da Educação, e nós temos a Educação à Distância. Você não tem uma representação do Ministério da Cultura. Você não tem uma representação do Senado e da Câmara, que eu acho que talvez fosse importante ter uma representação do Poder Legislativo no âmbito do Comitê Gestor da Internet do Brasil, assim como, por exemplo, já acontece no Conselho Constitutivo da Anatel. Eu vejo o Igor Vilas Boas aqui, que já foi membro do Conselho Constitutivo da Anatel, foi meu colega lá. Então, a governança tem funcionado muito bem, mas eu acho que a história da internet, os avanços da internet e as mudanças precisam e devem provocar uma reflexão sobre um processo de evolução dessa governança. Em que essa governança, inclusive, aumente a participação da sociedade civil. Eu acho que a sociedade civil é muito mais, hoje, do que a sociedade civil, que hoje está representada. Não que os representantes que lá estejam não o façam com a devida qualidade e decência, porque o fazem. Mas eu acho que hoje a sociedade civil é muito maior. Nós temos hoje um ambiente em que em 2013 não tinha das redes sociais. As redes sociais foram fundamentais para eclodir uma série de manifestações. Mas será que essas pessoas, será que esses jovens, esses usuários da internet, eles estão sendo efetivamente representados? Eu não sei. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Mas eu acho que esse é o debate e essa reflexão que nós temos que ter em relação à governança. A governança, ela precisa evoluir para não ficar para trás do processo de evolução da internet. Você passa a ter outros organismos, como é o caso do Exército Brasileiro, que é o responsável pela cibersegurança. Isso está lá no nosso livro, Branco de Defesa Nacional. Ao Exército Brasileiro cabe a cibersegurança. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República tem preocupações do ponto de vista da segurança das infraestruturas críticas. Ou seja, existe uma preocupação. Hoje, a internet não é uma terra sem lei. Ela é um ambiente de negócios. É um ambiente, aliás, onde os negócios e o dinheiro fez com que ela se viabilizasse. A frase que o Demi colocou é a mais pura realidade. Ou seja, eu não acredito em mundo virtual. O mundo virtual não existe. A internet é um mundo real. Mas passa uma impressão de algo que não é palpável. Mas é um lugar onde as pessoas são ofendidas e ofendem. Onde se cometem crimes. Nós já temos uma lei de crimes. Foi aprovado no Congresso Nacional a chamada Lei Carolina Dickmann. É fundamental que a Câmara dos Deputados aprove o marco civil da internet. Traga para debate para essa casa. Exatamente por quê? Porque é um momento propício de nós preservarmos os princípios constitucionais consagrados. Não seria necessário um marco civil para defender valores como privacidade, segurança, soberania. Isso já está na Constituição da República. Os nomes de domínio têm sua natureza jurídica definidas na Constituição da República. Não são marca, não são patentes, mas são signos distintivos. E como signos distintivos também devem ser protegidos. Está aqui o presidente da NPI para falar sobre signos distintivos melhor do que eu. Então, o que eu defendo é um processo de evolução da governança em que nós possamos fazer uma ampliação. Eu acho que o governo tem que ser minoria no Comitê Gestor da Internet. Quando eu falei aqui, por exemplo, o Ministério da Justiça não faz parte do Comitê Gestor da Internet. Quando eu estou falando aqui em nome da Justiça, da Educação, da Cultura e talvez de outros ministérios, eu poderia estar passando a falsa impressão de que eu quero inchar o Comitê Gestor com representantes de governo para esvaziar a participação da sociedade civil. Muito antes, pelo contrário. Eu quero que a sociedade civil empresarial e não empresarial tenha uma participação ainda maior dentro. Mas que seja hoje uma participação que não reflita 2003, mas que reflita 10 anos depois. Eu discordo completamente com a posição do Conselheiro Danatel, do ponto de vista que a governança da internet hoje está em xeque por uma questão de segurança. A gente não pode misturar uma coisa com a outra. Governança da internet é uma coisa. Segurança de cada nação, segurança com equipamentos seguros, com certificação, homologação e uso de software e hardware seguro, com análise de dados, com lei de proteção de dados pessoais. Lembrando que, para essa área avançar, nós precisamos de três blocos importantes do ponto de vista legal. Primeiro bloco, o marco civil da internet na concepção original da forma como ele foi concebido e apoiado, inclusive, pelo Comitê Gestor da internet, com toda a composição da representatividade da sociedade civil organizada, do governo e da academia e setor privado. Segundo bloco, uma lei de proteção de dados pessoais que permita a estruturação jurídica de questões do tipo soberania de dados, transferência internacional de dados, questões referentes à própria privacidade, uma autoridade reguladora dessa proteção de dados pessoais nos mesmos moldes que a União Europeia tem feito e que hoje, inclusive, é um dos modelos internacionais da estruturação legal dos aspectos referentes à proteção de dados pessoais. E uma outra discussão com o presidente do INPI aqui, referente a direitos de propriedade intelectual na rede. Bom, do ponto de vista de segurança, já que esse ponto foi tocado, nós participamos, estamos participando ativamente dos esforços do governo brasileiro, porque nessa área é uma coisa você garantir, no curto prazo, algumas medidas legais, ou algumas medidas de garantias do ponto de vista das relações entre países, mas o que vai ser feito para garantir a maior segurança das redes brasileiras, ou a maior segurança da rede brasileira? E para isso a gente sabe que nós temos que deter autonomia e conhecimento tecnológico, e autonomia e conhecimento tecnológico passa exatamente por grandes investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tem empresas brasileiras, empresas que conheçam como a infraestrutura é montada, homologação de equipamentos seguros, uso do poder de compra com tecnologia nacional, ou seja, são temas que não necessariamente eles são confrontados na governança da internet. Os temas de segurança têm que ser confrontados do ponto de vista de, primeiro, infraestrutura de comunicações, onde o Brasil vai passar um cabo submarino, onde vai estar um ponto de troca de tráfego, quais são os equipamentos que estão nesse ponto de troca de tráfego, qual é a encriptação segura desse hardware que vai estar na ponta, qual o tipo de software que roda nas máquinas, por exemplo, dos senhores senadores aqui na casa, qual o tipo de software, se ele não tem um conceito técnico que ele tenha uma espécie de backdoor, eu posso, por exemplo, programar um determinado software para ele remeter, toda vez que você entra com o seu dispositivo móvel na internet, todas as informações do seu e-mail, etc., para um determinado servidor. Quem homologa em si, de fato, esses equipamentos têm uma certificação segura? Nós percebemos que há, há e sempre houve uma tentativa e uma discussão técnica entre os provedores de aplicações, leia-se, grandes ou pequenos grupos econômicos que se utilizam da rede, e também a discussão com os detentores e provedores das infraestruturas de telecomunicações. Então, é natural que haja, e isso sempre acontece também em âmbito internacional, uma tentativa de captura da gestão e da governança da internet, não só nacionalmente, como também internacionalmente. Então, quando nós reparamos, por exemplo, movimentos como o da União Internacional de Telecomunicações, no sentido de tentar, via determinados dispositivos internacionais, buscar esse controle da internet, e, por outro lado, há um barramento a essa ação. Esse é um ponto que a gente precisa, às vezes, ter um pouco de cuidado, de não, inclusive na discussão do marco civil da internet, para a gente conseguir, ao mesmo tempo, garantir o marco civil da internet que envolva as questões de privacidade, de neutralidade de rede, porque você não pode desbalancear a relação concorrencial entre provedores de infraestrutura e detentores do conhecimento ou das aplicações de internet de uma camada mais alta. É necessário, exatamente, manter esse equilíbrio concorrencial. O Brasil é um modelo e uma referência internacional na forma como ela foi construída. Então, os avanços que aconteceram a partir da constituição do Comitê Gestor da Internet, a partir de 1995, depois, em 2003, mostram exatamente uma composição que nós chamamos de multi-stakeholder, um termo em inglês para dizer que, exatamente, você tem ali vários atores envolvidos. O governo é uma minoria, tem nove membros, no caso, do Brasil. Por que isso é importante internacionalmente? Muita gente se pergunta por quê. Porque há, muitas vezes, a tentativa de países, isso é bom frisar, países que gostariam ou utilizam do poder estatal para a censura da rede, nós vamos lembrar muito bem, países que gostam de utilizar exatamente um poder estatal no sentido de censura, de levar essas discussões para alguns foros internacionais. E, por outro lado, há países que gostariam que a internet continue como está, exatamente pelos próprios modelos inovadores, por empresas, por exemplo, que só conseguiram constituir, serem grandes atualmente, como o Google, por exemplo, exatamente pela existência de um modelo da internet como ele foi estabelecido hoje. E, por outro lado, há países que gostariam de um modelo da internet como ele foi estabelecido hoje.